Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo do nosso canal E no vídeo de hoje galera, pra mim é um dia muito especial Porque o vídeo de hoje vai ser um vídeo, vou tentar trazer ele como sendo um especial galera De a gente ter conseguido chegar a essa marca de 100 vídeos galera Mano, eu confesso pra vocês que eu não sabia que o canal tava chegando a essa marca de 100 vídeos mano Eu um certo dia fui entrar pra fazer um post lá no nosso blog É, nosso canal tem um blog sim, ele vai tá aí na descrição pra você quiser dar uma olhada onde eu posto mods, texturas, é muita coisa mesmo E lá eu fui olhar o adjet do nosso canal E lá tava marcando 99 vídeos e eu caramba velho Foi pro Trisk que eu não passava por essa marca despercebido Pois é galera, depois de muito esforço mesmo, a gente conseguiu chegar nessa marca de 100 vídeos E nesse especial, o que eu vou tá tentando trazer? É, eu postei na nossa page, em vários grupos aí, a imagem pedindo para que os inscritos deixassem perguntas Para que eu pudesse responder nesse vídeo galera Então vai ser o seguinte, eu vou começar a ler aqui E eu vou respondendo aqui as perguntas durante nosso vídeo Então é o seguinte É a primeira pergunta do Patrick Eduardo Silva Como criou o canal e quem é a sua inspiração? Mano, foi o seguinte Eu comecei com um blog Quer dizer, meu blog ainda tá começando Sério, é sério mesmo Ele tem, se muito, é 500 visualizações por dia Que é considerado pouco Para um blog que quiser fazer sucesso É, e ele também até tá meio abandonado mesmo Deixa aquele treco de canto lá Ele até que tá meio abandonado E eu tô tentando voltar a ativa nele E eu vi que quando eu postava um mod Gerava um acerto tanto de visualizações Mas já quando eu postava um mod E botava um vídeo de alguém explicando sobre o mod É, bastante gente nem lia o texto que eu escrevia Assistia o vídeo e baixava o mod Não sei porquê, mas é mais interessante a pessoa assistir Ver alguém jogando do que ler Pô, preguiçoso mesmo, mano Zoando É, então é isso galera Daí que veio a ideia de eu fazer o canal Então vocês podem perceber que muitas mods que eu posto lá no nosso blog Eu faço a gameplay usando o mod E pra poder postar lá também O que gera bastante links Mesmo galera Então esse foi o motivo de eu ter criado E a minha inspiração, mano Na verdade eu me inspirei com muitos Youtubes É, na verdade minha vontade de ter um canal Veio muito atrás mesmo Veio de quando eu, a primeira vez que eu assisti um vídeo do Coisa de Nerd Cara, pra mim Eu sei que tem gente que não gosta dele Mas mano Pra mim ele foi a essência Tipo O pontapé Que fez eu querer Que fez eu querer ter um canal, mano Que foi daí que gerou a minha vontade E... Tipo, agora Num momento Os outros que estão me inspirando bastante Assim que eu tô vendo Eu tô achando bem da hora É o Authentic E galera O Trazercraft e o Amelic Mano Que eu tipo Eu acho esses caras muito foda mesmo Então eles estão me inspirando bastante Eu até tiro um pouco das ideias As minhas coisas a partir da deles E vamos agora pra nossa segunda pergunta O Adson Reinaldo Silva perguntou O que motivou você a seguir em frente Com o canal e chegar a 100 vídeos Não mano Nada me motivou não Só vou postando e jogando mesmo Mentira É É o seguinte galera É o que me motivou a fazer muitos vídeos Na verdade não foi nada que me motivou Eu gostei de fazer vídeos E dava um certo bolso Deu ver que mesmo meu headset sendo ruim no começo Ele é ruim ainda É Mas menos qualidade de vídeo ser muito ruim antes Mesmo os vídeos tem de 4 minutos Que eu sei que vocês amam um vídeo longo E dá um maior trabalho pra não me postar Porque muita gente sabe que na internet não é boa Então É Dava muito trabalho Mas eu senti aquele certo prazer De ver Uma pessoa ir lá e dar like mano Me dava aquela certa alegria E Foi o que me deixou mais Tipo Vontade de gravar e postar vídeo E grava de novo E Sei lá mano Gravar é tipo uma coisa muito 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 Boa Mesmo pra mim Galera Eu gostei bastante Mesmo Pois é galera Temos uma pergunta aqui do Igor Cândido Ele perguntou Como você se sentiu quando viu que seu canal já estava crescendo E um tanto consideravelmente A ponto de gravar com youtubers famosos Como o Jota Costa Por exemplo Quem é famoso? Jota Costa Aquilo é um lixo mano O canal daquele cara é uma merda Brinque Não cara Tipo Como eu me senti Na verdade meu canal ainda está crescendo Mas quando eu vi que meu canal estava tendo um certo contato com a galera Foi quando eu entrei no servidor e falaram Tipo Mano olha o nerd Aí eu olhei assim Minha conta ainda era pirata mano Eu ainda tinha uma N pirata e me reconheceram pelo nick E tipo É um nerd Então não sei o que Os caras vieram tirar dúvida de bloco de comando comigo Porque pra quem não sabe Eu tenho várias séries aí no canal Que eu ensino coisas de bloco de comando Vieram tirar dúvida de bloco de comando comigo Em meio ao Island Mania mano Então Foi algo muito interessante E já essa questão de gravar com o Jota Costa Mano É Tipo mano Foi a partir dessa tentativa de eu gravar com ele Que surgiu nossa amizade Tá ligado que a gente ficou amigo E a gente começou a até conversar no Skype E tudo mais Então Jota é um cara bem da hora mesmo E Eu só tenho a agradecer para ele galera É E inclusive a próxima pergunta é dele O Jefferson Monteiro Nosso queridíssimo e honrado Jota Costa Ele perguntou Qual o vídeo que você mais gostou de fazer E que você menos gostou Mano Eu não tenho esse negócio do vídeo que eu mais gostei E que eu menos gostei Porque Tipo sei lá mano Mas tipo Digamos que seja assim O seguinte O vídeo que eu mais gostei de fazer Velho Tipo que eu digo Que eu achei foda Foi o de terror É Esses Eu tenho dois a três vídeos de terror No canal aí Mano Eu acho muito da hora Essa parada de terror Apesar de que eu fico tenso Eu lembro até que no primeiro vídeo Do orfanato Nossa Eu fiquei tão tenso Que eu estourei o áudio Galera O vídeo ficou Sei lá mano O vídeo ficou horrível Porque eu estourei o áudio Do vídeo dando atenção E o que eu menos gostei Mano Mano Na verdade Não foi o que eu menos gostei Foi algo que me deixou triste Galera É Eu acho que deve se enquadrar A essas por segunda pergunta Mas foi um de uma série Que não chegou a vir no canal Foram dois vídeos Para falar a verdade Um foi daquele mapa Zumbi Apocalipse Que a série tinha ficado Perfeita Mano Seria o nosso primeiro vídeo Do canal Que eu gravei com Scorpion Lá mano Deu problemas técnicos E a minha pasta Do freto desapareceu Então eu acabei perdendo Todos os vídeos Que a gente tinha feito Então eu fiquei muito triste Mesmo Eu até pensei Em parar com o canal Aí que o Scorpion veio Me deu toda a força Falou Não mano Vamos inventar outra série Aí que surgiu O SkyWars multiplayer Com o Scorpion Galera E o outro Que me deu mais tristeza Foi O último vídeo Da Último vídeo Não Foi o último vídeo Do nosso SkyWars Que foi o que Em meio ao vídeo Eu tive que sair Fechar o server Porque tinha crachado E quando eu voltei Tinha um chunk erro Em meio a nossa Nossa ilha E tudo mais E eu acabei perdendo o mapa Foi o que deixou Mais triste mesmo E Agora a nossa última pergunta Pois é galera Última não Nossa penúltima pergunta Desculpa aí Pois é Sei que foram poucas Mas eu sei que quem mandou Mandou de coração Lembrando que pode deixar Sua pergunta também galera Porque no nosso próximo Especial de 200 vídeos Vamos ter mais Espero ter mais inscritos E mais perguntas E vamos responder E tá aquele pau em vocês Brincos Blacko perguntou O que motivou você A fazer vídeos Quase todos os dias Mano Essa minha coisa De postar vídeo Quase todo dia Eu tô tentando Dar uma parada nela Porque é mais como um vício Entendeu Eu já acordo de manhã Hoje eu tenho que gravar Gravar, postar Gravar, postar Gravar, postar Virou um vício em mim Cara Esse negócio de postar Vídeo todo dia Apesar de que não tem nada a ver Mano Se eu postar 20 vídeos No dia E postar um Vai ter o mesmo feedback Porque quem vê um vídeo E vê a divulgação do outro Já não vai querer Tanto assistir O que dá mais Mais viz É você postar um vídeo E divulgar bastante Aquele vídeo E eu tava nessa marca De tentar postar um vídeo Por dia Pra aumentar Justamente Meu número de vídeos E tentar aumentar O feedback E fora que isso ajudou Bastante a aumentar Os nossos inscritos Porque eu tava com a meta De tentar chegar A 1k Antes do ano acabar Mano Porque Nosso canal Vai fazer um ano Dia 3 de janeiro Mas eu só vim pegar Pra valer E postar vídeo De uns 3 meses Pra cá Então foi o que fez Valer mesmo Tipo Eu levei 6 meses Pra postar de Deus Que Digamos Sei lá Uns 25 vídeos E em 3 meses Eu postei 75 Tipo isso Então foi isso Que me levou A querer Postar mais vídeos Tentar chegar A esses Pessoas que não me conhecem Ainda E o Arthur Franga Franga Foi mal Cara Eu não consegui Falar o seu sobrenome Ele falou Pra eu fazer Um especial de natal Mano Vai ser o seguinte Pra valer O especial de natal Beleza 100% Eu vou Fazer o seguinte Eu vou gravar ele antes Vou Opa Ele Deixar ele Programado Pra ser postado No dia 25 Eu não sei Ainda direito O que eu vou Fazer Eu tava Pensando Mais em fazer Trazer Alguma curiosidade Alguma coisa Sobre Em referência Sobre o minecraft Sobre o minecraft Então Um mod Alguma coisa Especial De alguma Série Algo do tipo Então é isso Então é isso Então é isso Galera Esse foi o nosso Vídeo especial Respondo em perguntas De vários Escritos E amigos Nosso Na verdade Eu não considero Meus inscritos Simples Inscritos Só curtem Comentem E eu ignoro Não Eu gosto De tratar Vocês Com meus Amigos Cara Porque eu sei Que Vocês Mesmo Vocês Realmente São meus Amigos Vocês Sempre Estão Aqui Assistindo Deixam Seu Like Então É uma Coisa Muito Boa Para mim Nessa Parte Então é isso Galera Deixa A sua Pergunta Que Quando eu For fazer O nosso Especial De 200 Vídeos Eu vou Me esforçar O máximo Para chegar Logo Especial E fora Que Vai Viver Especiais De Escritos De tudo Que For Então Só Esperar Então É isso Galera Eu vou Fazer O Seguinte É Você Deixa Aí Deixa Seu Like Para Ajudar Segue No Twitter Curte Minha Página No Face Galera Dá Uma Passada Lá No Blog Baixa Se inscreve No Canal Se Não For Inscrito Foi A Primeira Vez Que Você Estiver Vendo Deixa Se Like Acho Que Já Falei 20 Vez Durante O Vídeo Então É Galera Falou Valeu Até A Próxima